Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu quero falar sobre Nintendo Switch OLED, a versão vermelha do Mario. Enfim, poxa, eu até gostei dessa versão, mas pra mim ela tá sendo um belíssimo fracasso da Nintendo, uma escolha muito ruim na verdade, da Nintendo. Então assim, pra você que não sabe o que é a versão vermelha, o Mario Red do OLED, ele é basicamente um OLED normal, só que vermelho, com as cores do Mario, e com alguns detalhezinhos ali, tipo, a abertura no canto inferior esquerdo tem um Mario, quando você abre a parte de trás tem umas moedas. Então assim, você tem pequeniníssimos detalhes que lembram um pouco Mario, tá? Mas não é uma edição especial, como a do Splatoon, ou a do Pokémon, ou a do Zelda Tears of the Kingdom, que eu fiz unboxing aqui no canal. Que aí você tem Joy-Con diferente, a base é toda diferente, o negócio que você coloca no braço é diferente. Então assim, né, quando você tem o OLED adição especial, né, de colecionador mesmo, ela é toda enfeitada, com muitas diferenças da versão normal. A do Mario, ela é uma versão normal, vermelha, com algumas pequenas mudanças, até por isso o preço dela é o preço padrão. Então, se o OLED de colecionador custa 370, o OLED normal custa 350, no caso do OLED do Mario, ele também custa 350. Ou seja, ele não é uma edição de colecionador, ele é uma edição padrão, né? E a ideia é ele ficar em venda até que as unidades acabem, e provavelmente não vão acabar tão cedo. Mas enfim, por que que o OLED do Mario está sendo um fracasso, né? E aí vai das minhas conversas, assim, do meu, do meu, de como eu interajo com o público de Nintendo mesmo, aqui fora. De pessoas que tem Switch, tem OLEDs, etc. E quase sempre a resposta deles foi idêntica. Chegou muito tarde. Se esse OLED tivesse vindo como uma opção no lançamento, você tem o branco, o tradicional e o Mario Red. Beleza, beleza, quase todo mundo ia querer comprar o Mario Red, porque eles gostam da cor vermelha, eles acham mais bonito. Algumas pessoas falaram que, ah, nem gostaram muito da cor, ia provavelmente continuar com o branco ou com o que eles têm. Mas, muitas pessoas que eu conheço falaram, poxa, se fosse a opção de lançamento, eu provavelmente teria pego o vermelho, que eu acho da hora a cor, né? Eu achei bonito, achei da hora a cor, etc. Eu gostaria de ter aquela edição, né? Mas, como não foi uma opção, eu já comprei a minha e não vou trocar agora, assim, é só uma cor diferente, né? E aí, eu geralmente pergunto para essas pessoas, pô, mas não vale a pena você vender seu OLED para comprar essa edição que você acha mais legal? E aí, a resposta é mais ou menos a mesma, né? Poxa, dá tanto trabalho vender um OLED, comprar o novo, e aí, para eu comprar o novo, ou eu tenho que comprar ele antes de vender o meu, né? E gastar uma grana adicional, que eu não queria, para fazer a transferência de dados, e depois tentar vender o meu, que eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei quanto que as pessoas vão aceitar pagar, né? Porque, pô, se eu for vender para uma loja, eu não vou ganhar em dinheiro. Então, eu tenho que vender para uma pessoa, para eu ganhar em dinheiro de volta. Então, não vale a pena, né? É uma dor de cabeça desnecessária. Não vale a pena para mim vender meu OLED hoje em dia só para trocar de cor, né? Assim, realmente não vale a pena. E eu entendo, né? Eu entendo todo mundo. É muito normal isso. Uma coisa é você comprar uma edição especial, tipo essa daqui, que você gosta do jogo, no caso, eu gosto muito de Zelda, e outra coisa é você ter a esperança que essa edição vai valorizar no futuro, mas ela é uma edição especial, né? Ela tem um negócio a mais. Outra coisa é você já tem o OLED, né? Você não tem nada de especial nessa versão vermelha, e você fala, poxa, eu vou gastar dinheiro, talvez eu perca dinheiro para trocar, sabe? Não vale a pena. E aí, chegou o segundo problema, né? Que é o lançamento do bundle. Ou seja, as pessoas que não tem o OLED, que talvez queiram fazer um upgrade, ou que nem tem o Switch ainda e vão comprar o primeiro Switch deles, o OLED, pô, muita gente estava falando, ah, eu estava pensando em comprar o OLED tal de Natal e não sei o quê, né? E eu falei, pô, até curtir essa edição vermelha, até anunciarem o bundle aí. Aí, pô, não vou, não vou gastar na edição vermelha, sendo que eu posso comprar uma outra edição, que é o mesmo console, que vem com jogo de graça, e mais três meses do online. Ou seja, me vem com 70 dólares de conteúdo adicional. E eu vou pagar o mesmo preço. Ou seja, eu posso pagar 350 para ter um console vermelho, ou eu posso pagar 350 para ter o console especial do Smash, que é só alguns detalhes diferentes, igual é o vermelho, né? Então, o Joy-Con é um pouquinho diferente e tal. E ainda vim com jogo. E três meses do Switch online, que talvez eu nem utilize, mas tá lá, entendeu? O importante é o Smash Bros. de graça. Então, assim, as poucas pessoas que estavam pensando em talvez adquirir o Switch vermelho para dar de Natal, por exemplo, agora nem, não tem porquê adquirir o Switch vermelho para dar de Natal, porque com certeza é melhor você pegar a edição que vem com jogo de graça. Independente de você gostar desse jogo ou não, é um jogo de graça, sabe? O valor que você está pagando é o mesmo. Você vai pagar o mesmo para ter um jogo ou para não ter, né? A maior parte das pessoas, pô, vou pagar para ter um jogo. E aí entra para mim o grande defeito desse OLED vermelho. Ele chegou num momento ruim, né? Que foi, tipo, muito depois do lançamento, quando a maior parte das pessoas já compraram o OLED. Chegou depois de todas as edições especiais e nem era uma edição especial para ter alguma coisa diferente, assim, para você querer ele. Bom, gente, eu estou aqui para lembrar para vocês que a Play Escolar e a parceira do canal está aqui na descrição desse vídeo. Clica no link, entra no site deles, vocês têm sete dias para testar os serviços de maneira gratuita, sem precisar adicionar o seu cartão de crédito, beleza? Depois de sete dias, se você estiver satisfeito, você pode escolher um dos planos pagos. Existem três opções diferentes. Então, dá uma olhada lá certinha nos preços e nos cursos oferecidos, beleza? E agora você ainda tem um bundle e esse OLED não vem com nada. E aí, para mim, é tipo assim, poxa, poderia eu ter feito um bundle com ele também, sabe? Para justificar. Então, por exemplo, pô, agora que você tem o bundle do Smash, pega esse Mario Red e faz um bundle com jogos do Mario, né? Tudo bem, você não vai fazer com todos, mas você pode fazer aquele, ah, escolha um jogo do Mario. Você tem o Mario Odyssey, você tem o Mario Kart e você tem... Tudo bem, você não vai colocar o Mario Wonder porque você quer que as pessoas comprem. Mas, sei lá, o Mario 3D World, por exemplo. Ah, você pode, você compra o Mario Red e você tem três jogos ali para definir qual você quer. Resgatar e tal. Ou deixe só o Mario Odyssey mesmo. Ah, você comprou, vem com o Mario Odyssey. Ah, não quero. Ah, não importa. Nem todo mundo também quer Smash Bros, mas é o que vem, sabe? Então, sei lá, coloca o Mario Odyssey ali, né? Também é um jogo antigo, o pessoal conhece, é um jogo famoso, é um excelente jogo e tal. Taca ali o Mario Odyssey ali no meio, né? Faz um bundle do Nintendo Switch Mario Red Edition com o Mario Odyssey, né? Mas não. Ele é um OLED vermelho que não vem com absolutamente jogo nenhum. E que chegou há muito atrasado, dois anos depois do lançamento do OLED oficial, né? Que foi o branco e o tradicional, o preto com o neon. E, pô, e aí talvez as pessoas que tivessem interesse em comprar esse vermelho, você lança um bando no meio que literalmente acabou com todas as chances das pessoas quererem comprar. Então, agora você tem alguns colecionadores comprando, poucos, que não é todo mundo que vai gastar 400 dólares pra ter um OLED vermelho. Mais uma vez, quem é colecionador e consome consoles da Nintendo provavelmente já comprou. Mas o público mesmo, né? O público que você quer atingir, que são as pessoas ali que estão comprando pro Natal, se depara com uma situação que, tipo, não vem em valor nesse Switch Red, né? Mario Red, o Switch do Mario Vermelho. Porque ele não vem com o jogo, ele... Pô, quem já comprou um OLED não vai trocar, porque vai perder dinheiro. Quem não comprou não vai comprar, porque agora você tem uma opção com o jogo de graça. E aí ele fica naquele meio tema, assim, que ele não faz nada direito. Ele não veio no lançamento, que era como se fosse uma terceira opção. Ele não é uma edição especial de colecionador pra chamar a atenção das pessoas. E ele não é um bundle pro Natal, pra justificar as pessoas gastarem dinheiro nele. Então ele não é nada, né? Ele não faz nada direito. Ele tenta ser uma edição especial, mas não é. E edição especial a do Smash Bros. também é. Ele não vem com o jogo, ele não vem com nada de diferente, ele não saiu num bom momento. E aí você tem esse Switch vermelho no limbo, né? Que, tipo, parece que ninguém tá afim. Bom, enfim. Deixa aqui nos comentários o que você acha do Switch vermelho do Mario. Se ele fosse a opção inicial, você compraria? Se você tivesse três opções, o branco, o neon e o vermelho, você pegaria o vermelho? Pô, eu provavelmente pegaria. Sem detalhe do Mario nenhum. Só por ser vermelho eu acharia mais da hora do que o branco. Eu tenho um branco porque eu gosto, mas eu acharia o vermelho mais da hora. Eu provavelmente teria um vermelho se fosse uma opção na época. Mas não foi. E depois eu comprei a edição de colecionador do Zelda. E eu não vou gastar meu dinheiro pra comprar mais um OLED porque ele é vermelho. Não vou. Eu vou guardar dinheiro pra comprar o novo console. E, pô, se eu fosse, eu ia comprar o bundle pra ter um jogo de graça. Pelo menos eu vendesse esse jogo e ganhasse uma grana. Enfim. Deixa aqui nos comentários o que você acha do Switch Mario Red. Se você acha que ele chegou atrasado. Se você acha que, enfim, se ele viesse com o jogo, justificaria ele existir, né? Pra competir com os outros bundles. Ou se você acha que não, nada salva ele. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima. Tchau.